Oi, meu nome é Samuel Solis, bem-vindos ao meu canal, e hoje eu vim aqui contar como que foi o dia do meu aniversário, no dia 6 de abril de 2022. Eu estava lá no teatro, num dia normal, feliz que era meu aniversário, até que o dono do teatro falou. Então, não tem uma notícia muito boa para vocês hoje, vocês vão entrar na aula e depois eu conto para vocês. Aí ele comentou um pouquinho assim por cima que a professora de legislação não ia dar aula naquele dia. Eu achei estranho o que tinha acontecido. Aí o professor de história deu a primeira aula, aí deu o horário do intervalo, o professor de história deu a aula normal, que é daquele outro vídeo que teve um grupo que fez o teatro das sombras, que eu mexi no cavalinho dançando lá. E quando o meu grupo foi apresentar, todo mundo tomou um susto. Aí eu comecei a achar que era brincadeira do pessoal e comecei a entrar na brincadeira achando que eles estavam brincando. Sobre ver o WhatsApp da menina que era do meu grupo e eu comecei a brincar. Ah, tal pessoa do meu grupo vai dar cambalhota, não olhem para cá não, vamos ver ele dar cambalhota. E eu não sabia o que estava acontecendo na verdade. Aí todo mundo começou a falar, não, não sei o que, não pode olhar, não pode olhar. E aí eu entrei na brincadeira. Aí depois que a gente terminou a aula de história do teatro, o dono do teatro foi falar com a gente. Aí ele falou assim, eu quero falar só com o Samuel e eu quero que todo mundo vá para fora. Aí um dos meninos deu um berro e falou, nessa escola não tem professor, não sei o que, e bateu em alguma coisa lá que eu não sei no que foi. Aí eu tomei um susto, óbvio, eu tomei um susto, assustei, achei o que estava acontecendo ali. Aí o dono do teatro falou assim para mim, Então, Samuel, eu pedi para conversar com você sozinho porque Falaram que xingaram a professora de licitação e falaram que foi você. Aí eu quase chorando falei, não, não fui eu, eu nem tenho contato com ela, na época eu não tinha, né. Eu nem tenho contato com ela, não sei o que. E aí o dono do teatro falou assim para mim, Tudo bem, tudo bem, se não foi você, tudo bem, mas a Paula está aqui, a professora de legislação está aqui. Vai lá, que ela veio com a mãe dela, é uma senhora de 80 anos, vai lá, dá um abraço, pede desculpas para ela, mesmo que não tenha sido você. Vai lá e pede desculpas para ela, dá um abraço na mãe dela. Aí tá, a gente foi caminhando para ir até lá. Quando eu abro a porta, está o menino vestido de senhora. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês do que aconteceu depois. Aí depois eu comecei a rir da situação, foi muito engraçado depois. E além desse vídeo que eu vou mostrar, da surpresa que fizeram para mim de aniversário lá no teatro, ano passado, no dia 6 de abril de 2022, Eu também recebi alguns parabéns de alguns amigos e amigas do meio artístico, alguns de musicais, outros de novelas e alguns de dublagem também. E também vou colocar aqui no canal para vocês verem. E no final eu volto para encerrar o vídeo. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, que os anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, que os anos de vida. Todos os anos de vida. Ei, Samuel, tudo bem com você? Aqui é a Elina de Souza, a Elô da novela Poliana Moça. E eu tô passando aqui pra te deixar um beijo muito especial, viu? Eu sei que o seu aniversário já passou, mas eu acho que pra gente desejar coisas boas, todo dia é válido, não é mesmo? Então, um beijo, obrigada pelo seu carinho, obrigada por acompanhar a nossa novela, viu? Tudo de bom pra você e sua família. Oi, Samuel, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Sei que já passou o seu, mas está valendo. Um beijão e muitas felicidades. Oi, Samuel, tudo bem? Aqui é o que eu falo, a Laura também. Tô passando aqui pra mandar um super beijo pra você, te desejar um feliz aniversário, mesmo que atrasando. Espero que o seu dia tenha sido incrível e isso. Beijos. Oi, Samuel, tudo bem? Aqui é a Julia Ribeiro e vim te estar desejando um feliz aniversário atrasado. Tudo de bom, muitas felicidades e que Deus te abençoe. Um beijão. Oi, Samuel, meu amigo. Eu vim te desejar um feliz aniversário. Que você tenha tudo de bom na sua vida, muitas felicidades, saúde e sucesso sempre. Beijão. Ô, Samucão, foi mal aí não ter te mandado esse vídeo antes, tava tarefado aqui. Mas, ó, parabéns pra você. Tudo de bom, muitos anos de vida e um beijão, viu? Oi, Samuel, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida sempre. E um novo ciclo cheio de energias lindas pra você, viu? Um beijão e é isso. Oi, Samuel, tudo bem? Aqui é a Via e eu vim te desejar um feliz aniversário, viu? Muitos anos de vida e que esse ano seja incrível pra você e que você realize todos os seus sonhos. Tá bom? Um beijo pra você. Parabéns. Oi, Samuel, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Mel Bernardo. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Jesus te abençoe, te proteja e realize todos os seus sonhos. Beijo. Mais uma vez, parabéns. Oi, Samuel, tudo bem? Eu sou a Valentina Vaz e eu tô passando pra te dar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe e sua vida seja muito iluminada. Um grande beijo. Feliz aniversário. Oi, Samuel. Aqui quem tá falando é a Sofia Safira. E eu tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida e que Deus te abençoe muito. Parabéns. Oi, Samuel, tudo bem? Aqui é a Luísa Bresser e eu fiquei sabendo que esses dias foi o seu aniversário. Vim aqui te desejar um parabéns. Que esse dia tenha sido muito iluminado e que todos os seus sonhos se realizem, viu? Um beijo. Oi, Samuel, tudo bem? Fiquei sabendo que esses dias foi o seu aniversário. Então eu tô aqui pra te desejar um ano incrível, cheio de muitos amigos, muitas empresas e que você aproveite muito. É isso. Samuel, tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Seu aniversário foi uns tempos atrás e... Eu queria te desejar parabéns, felicidade, saúde. Que Deus te abençoe muito e que você consiga se realizar em todas as áreas que você quer. Um beijo da sua amiga Mafê. Oi, Samuel, estou aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, muitos anos de vida. E um beijo da Yasmin. Tchau! Oi, Samuel, aqui é a Clara Passos. Vim aqui te desejar um feliz aniversário. Muita saúde e muito sucesso pra você. Ô, Samuel, quer dizer que tu quer ter aniversário, brother? Feliz aniversário, então. Tudo de bom pra ti. Tamo junto aqui, o Edu. Valeu, sucesso, mano. Tamo junto, obrigado pelo carinho aí. Oi, Samuel, tudo bem? Aqui quem fala é a Gisele Alfano. Eu queria te desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades pra você. Aproveita demais o seu dia. Um beijo. Oi, Samuel, aqui é a Catherine de Poliera Moça. E eu tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que você aproveita muito esse dia. Que Deus te abençoe demais, porque hoje é um dia muito especial. É isso, eu quero agradecer por todo o carinho. Eu espero que você esteja gostando da novela e que você continue nos acompanhando, hein? Um beijo, viu? Parabéns, Samuel. Desculpa a demora pra te mandar mensagem, mas esses dias foram bem corridos. Um feliz aniversário. Que você tenha um ano de muitas realizações e muita alegria. Um beijo. Oi, eu tô aqui pra mandar um parabéns pro Samuel. Então, parabéns, Samuel. Espero que você aproveite muito o seu dia. Muita saúde pra você. Beijão. E é isso. Oi, Samuel. Eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que todos os seus sonhos se realizem. Muitas felicidades aí na sua vida. Um beijo pra você. Oi, Samuel. Como é que você está? Aqui é a Giovana Vertê de Poliana Moça. Muito feliz com todo esse carinho. Muito, muito obrigada por sempre estar acompanhando. E gostaria de te mandar um feliz aniversário atrasado. Mas tá valendo ainda, né? Um beijão pra você. Oi, Samuel. Aqui é a Isa Linares. Passando aqui pra te desejar um super feliz aniversário. E que Papai do Céu te abençoe muito, tá bom? Um beijo. Eu vim aqui encerrar o vídeo pra falar que agradecer o pessoal que desejou parabéns pra mim. Não vou lembrar o nome de todos aqui. Que me deu parabéns. Mas quem não me deu parabéns e quiser desejar parabéns pra mim pro dia 6 de abril de 2023, que tá chegando. Pode mandar, mesmo que não seja famoso assim, gente que tem uma grande amizade comigo e quer aparecer aqui no meu canal, pode mandar seu vídeo que eu coloco aqui no meu canal do YouTube. É isso. Minhas redes sociais vão aparecer aqui embaixo do vídeo. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, compartilhem nas redes sociais com amigos e família pra ajudar aqui no meu canal do YouTube. E é isso. Até o próximo vídeo.